Fala galera, Pablito na área, tô aqui em Huacaxina e hoje vou conhecer o tambo de Itacama, o primeiro vinhedo de toda a América, hein? Daqui vou pegar um táxi, um táxi não, um tuk-tuk. Até chegar em Ica, aí vou fazer uma paradinha, vou dar uma colher pela cidade e dali pra ir o outro, até ir o tambo. Já saí da tranquilidade do oásis, já tô aqui em Ica, louco, louco. Aqui é a capital, o departamento tem o mesmo nome, Ica, é um grande deserto, porém aqui a cidade é maiorzinha. Dá uma volta aqui, chegar ali na Praça de Armas e tentar achar um doce que, meu Deus do céu, chama Chocoterra. É uma volta de chocolate, dentro doce de leite e no recheio também pode vir nozpecã, amendoim, uva passa, tâmara, um monte de coisa. E aqui ao redor da Praça Central, dica, uma coisa que me chamou a atenção, que não tem uma igreja. Sempre tem uma igreja, mas aqui eu não tenho. Vou dar um rolezinho aqui em volta, ver se eu acho uma Chocoterra, um docinho. E aí sim, daí eu vou pegar um tuk-tuk, um táxi aí, pra me levar até o Tambo de Itacama. Já achei, hein? Ó, terras e chocoterras. Meu Deus, isso daqui é muito gostoso, hein, mano? Vou comprar pelo menos um minhinha, pra poder mostrar pra vocês. Compramos a Chocoterra aqui, de nozpecana. De breve eu vou experimentar, mostrar pra vocês, mas tem de vários sabores, ó. Limão, quindom, como chama mesmo, ameixa, coco, amendoim, uva passa com álcool. Que também é famosos licores, hein? Bastantes. Mas vamos nessa aí que eu tô atrasado já. Mas antes, vou provar essa maravilha. E aí, daqui do papelzinho. Tá boa. Mas é que eu tomei ontem, comi ontem lá na Macaxina, tava melhor ainda, hein? E uma coisa curiosa que eu achei, foi esses carinhos daqui, ó. Quem sabe esse modelo aí, hein? Parece que não é táxi, não. O Guadalupe deve estar indo pra esse barco, né? Você tipo, o transporte dos loucos aí. E já escolhi o tour que eu vou fazer aqui. Vou fazer o Grand Tour Tacama. Vamos conhecer os vinhedos, vamos conhecer a fazenda. E após isso, numa sala de degustação, vamos provar três tipos de vinhos, da melhor qualidade aqui que oferece o vinhedo, e mais um pisco. E o Tamo de Tacama, como eu disse, é o mais antigo de todas as Américas. Foi fundado pelos espanhóis no ano de 1540. E já tá quase aí produzindo vinho, ininterruptamente, mais de 400 anos. Chegando quase 500 anos. E aqui uma parte mais histórica do museu. Diversas máquinas aí, bem diferentes. O que ocorreu é um terremoto e eles tiveram que trocar grande parte dos equipamentos aqui, modernizar aqui as barricas de Robles francês, onde eram repousados vinhos. Inclusive, a alta gama dos vinhedos, dos vinhos aqui, feitos no Tamo de Tacama, ainda se encontra nesses barris de Robles francês. E essa parte aqui foi toda feita em 1821, na Independência do Peru. A Capela, toda essa região. E vamos avançando que a gente tá chegando na melhor parte do tour. E aí, como eu tô todo chique na parada, a gente vai fazer um macato, uma degustação, né? Aqui na sala especial de casas. O sommelier vai vir aqui e olha o tanto de prêmios que o Tamo de Tacama já ganhou, hein? Nesses quase 500 anos, não é, pô? Também 500 anos quase fazendo vinho. Se não tivesse ganhado uns prêmios, alguma coisa errada ia estar. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui no episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Tamo de Tacama, o primeiro vinhedo das Américas. e ter desfrutado comigo junto essa deliciosa cata. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações, hein? Que assim você não vai perder nenhuma das minhas aventuras aqui no Peru.